E vem conferir a minha homenagem a Akira Toriyama. E na madrugada da última sexta para o sábado, ou seja, do dia 8 para o dia 9 de março, foi noticiado na conta oficial de Dragon Ball o falecimento de Akira Toriyama. E por que eu falo que foi noticiado e não foi a morte dele? Porque antes de anunciarem, eles falaram que na verdade o autor já havia falecido no dia 1 de março, mas para poder respeitar o direito e o pedido da família, eles resolveram segurar essa informação e depois soltou mais para frente. A notícia é essa que surpreendeu o mundo inteiro e que fez com que todo mundo que é fã de Dragon Ball ou é fã de animes e mangás de modo geral e sabe a importância do autor e da obra Ficou muito emocionado e por causa disso eu resolvi fazer a minha homenagem para ele Falando um pouco sobre a carreira do autor, falando como é que foi a sua morte, a carta de despedida e obviamente terminando com um agradecimento. Bom, Akira Toriyama nasceu em Nagoya em 5 de abril de 1955. O autor, para quem não sabe, acabou falecendo com 68 anos. Akira Toriyama começou sua carreira como escritor na Wesley Shonen Jump em 1978 quando ele escreveu um mangá Wonder Island e depois disso, até ele chegar no seu primeiro grande sucesso ele escreveu alguns pequenos mangás que eram Highlight Island e Tomate Detective Girl que foram dois mangás que ele era para começar sua carreira, ele estava testando algumas coisas que a gente pode ver que ele usou mais futuramente em alguma das suas outras obras e depois disso, aí sim ele começou a fazer seu grande sucesso e chamar a atenção do mundo quando ele lançou, que foi Doctor Slump, mangá de comédia publicado entre os anos de 1980 a 1984 e que foi completo em 18 volumes e que também, para quem não sabe, esse foi o primeiro mangá de Akira Toriyama que acabou se tornando anime. Bom, Doctor Slump foi um grande sucesso quando ele lançou e ele realmente caputou a carreira do Akira Toriyama de alguém desconhecido para alguém muito influente no meio dos mangás. E o que aconteceu? Doctor Slump era, para quem não conhece, um mangá de comédia, totalmente focado em comédia tinha algumas sequências de ação, mas o foco dele era comédia assim como era no começo de Dragon Ball, o Dragon Ballzinho, o Dragon Ball clássico, vamos dizer assim quando você pega o Doctor Slump, você vê que ele foi um extremo sucesso tanto que os personagens até hoje são referenciados eles não chegam a ser um Dragon Ball de nível de fama, mas mesmo assim ele fez muito sucesso e como eu falei, colocou Akira Toriyama no mercado. E aí, no mesmo ano que ele terminou Doctor Slump, que foi em 1984, ele lançou seu novo mangá chamado Dragon Ball, que foi até o ano de 1995, tem um total de 42 volumes e não precisa nem falar o tamanho do sucesso da obra que tem, pegando gerações diferentes. Só você parar e pensar, Dragon Ball fez muito sucesso nos anos 80, Dragon Ball fez muito sucesso nos anos 90 só que Dragon Ball ainda estava em publicação nos anos 90, o anime ainda estava acontecendo depois chegou nos anos 2000, e o sucesso se manteve eu que sou de 97, e peguei lançando na TV, não lançando, mas reprisando na TV Dragon Ball e sou um extremo fã, é uma das minhas obras preferidas você acaba percebendo como gerações diferentes gostaram dele mas Dragon Ball não tinha episódios novos saindo Dragon Ball era uma reprise, há anos da mesma coisa e mesmo assim, gerações diferentes conseguiam se apaixonar por aquela obra de formas diferentes é só você ver, tem uma geração inteira que ama o Dragon Ball clássico que acha que o Dragon Ball clássico é a obra máxima e a minha geração, por exemplo, ama o Z incondicionalmente acha que é uma obra máxima pra mostrar de formas diferentes como ele conseguiu pegar pessoas diferentes e, vale destacar, pra quem não sabe a era de ouro dos mangás começou por causa de Dragon Ball e também Hokuto no Ken esses dois mangás foram que realmente começaram a mostrar com que, a partir dali, iam ser os mangás por isso que se chama Era de Ouro porque eles dois foram que desbravaram o caminho pra fazer com que os outros mangás começassem a aparecer foi o que fez com que a Shonen Jump estourasse de vez virasse a revista que ela é hoje e ainda tem outra coisa que é muito importante com o falecimento da Kira Toriyama vários autores famosos como Masashi Kishimoto como o Oda, como o Togashi entre muitos outros, fizeram homenagens ao Akira Toriyama e todos eles escreveram cartas abertas falando sobre a morte do autor e quando você vê a carta você vê como todos mencionam muito a influência do Akira Toriyama no trabalho deles a influência do Akira Toriyama pra eles se tornarem mangakás então tem esse fator ainda toda uma geração que cresceu lendo Doctor Slump que cresceu lendo Dragon Ball foi influenciada e foi uma geração de autores então a partir daí, muitas das obras que a gente conhece pode-se dizer que foi o Togashi foi o Toriyama que incentivou ele a chegar ali e isso é muito interessante porque realmente ele começou a Era de Ouro ele fez com que a revista vendesse mais ele criou um padrão a partir dali que muitos iriam seguir tanto a comédia como a sequência de ação e até a fórmula um pouco de como contar a história que não foi ele que criou do zero mas ele popularizou então aí Dragon Ball virou o grande sucesso dele e um dos grandes sucessos dos mangás de todos os tempos o traço do Toriyama foi tão impactante e os traços dele eram tão marcantes que fez com que ele não margasse só nos mangás como aconteceu com Dragon Ball e Doctor Slump ele também foi para os videogames e lá ele criou o design de alguns jogos que se tornaram muito famosos como Dragon Quest como Chrono Trigger você também tem o Tobiah Number One são algumas das obras de games que ele se influenciou que ele influenciou na verdade que ele ajudou muito a criar o design dos personagens e são jogos muito importantes jogos muito conhecidos e muito relevantes mostrando como até quando ele chegou no mundo dos videogames ele conseguiu fazer uma influência ali para fazer com que os jogos dessem certo mas voltando para o mundo dos mangás ele continuou escrevendo alguns mangás mas eram histórias muito curtas como alguns one shots como Sandlin até o Jako, guerreiro espacial ganhou o seu one shot que é baseado no universo de Dragon Ball Koa, o Kajinka e o Neko Mazink-Z foram histórias curtas mas algumas até fizeram bastante sucesso como Sandlin que até vai ganhar uma adaptação para anime agora um dos últimos trabalhos que ele fez foi envolvendo um RG chamado Blue Dragon que inclusive até ganhou um anime depois mas ele ajudou muito a criar o design porque ele continuou nessa parte e ele também ajudou muito a criar o design do CD de uma banda e usar a cantora como o Goku como inspiração a banda é Hulus Sparkle e a cantora é Ayumi Hamasaki e depois bem no final agora da vida ele a partir de 2015 voltou para o universo de Dragon Ball quando fizeram a proposta de voltar a fazer Dragon Ball Super os filmes e algumas colaborações no mangá e foi isso que ele fez ele não escreve diretamente o mangá que está rolando agora mas ele se envolveu muito na produção dos animes e também dos jogos que estão acontecendo jogos de videogame de Dragon Ball que estão sempre saindo e vale destacar no final do ano para comemorar os 40 anos de Dragon Ball vai sair um novo anime de Dragon Ball que é o Dragon Ball Daima e que o Toriyama está envolvido diretamente e essa meio que foi a sua carreira como um todo como escritor e agora eu vou falar qual foi a nota oficial que a família dele passou para a imprensa para falar sobre a morte do autor abre aspas queridos amigos e parceiros estamos profundamente tristes em informar que o criador do mangá Akira Toriyama faleceu no dia 1 de março devido a um hematoma subdural agudo ele tinha 68 anos lamentamos profundamente que ele ainda tivesse vários trabalhos em plena criação com muito entusiasmo além disso teria muito mais coisas para ser realizada no entanto ele deixou muitos títulos de mangás e obras de arte para este mundo graças ao apoio de tantas pessoas ao redor do mundo ele conseguiu continuar suas atividades criativas por 45 anos esperamos que o mundo único que era ação de Akira Toriyama continua a ser amado por todos por muito tempo informamos essa triste notícia com um agradecimento pela gentileza durante sua vida o funeral foi realizado com sua família e poucos parentes atendendo ao seu desejo de tranquilidade respeitosamente informamos que não aceitaremos flores presentes de condolências visitas oferendas e outros além disso pedimos que você evite realizar entrevistas com a família o plano futuro para o encontro comemorativo não está decidido avisaremos quando for confirmado agradecemos profundamente sua compreensão e apoio fecha aspas bom e foi isso aos 68 anos Akira Toriyama um dos grandes mangakas da história acabou falecendo e acabou nos deixando Akira Toriyama obviamente vai ser eternizado através das suas obras que irá sim passar de geração em geração pais irão passar para filhos que irão passar para seus filhos Dragon Ball é uma obra gigantesca e o Akira Toriyama é um dos grandes autores além de Dragon Ball muitos falam só de Dragon Ball mas tudo que eu mencionei aqui de jogos de videogames que influenciaram muito de outros animes de outras obras ele influenciou tanto os autores a serem autores então a partir daí esse fica o meu vídeo de agradecimento porque eu tenho certeza que se eu sou fã de anime se eu sou fã de cinema se eu sou fã da arte como um todo com certeza isso tem muito a ver com a vida com a obra de Akira Toriyama que me influenciou muito então esse vídeo fica como um agradecimento por tudo que ele nos fez em vida curte ou fortalecer o canal se inscreve para não perder os próximos vídeos qual é a sua obra preferida do Akira Toriyama qual foi o momento que você conheceu o autor qual foi a primeira vez que você viu Dragon Ball comenta aqui embaixo eu volto no próximo vídeo e aí Obrigado.